Em francês, quando você olha aqui para cima, muitas vezes o final da palavra não é pronunciado. No entanto, quando uma palavra termina com uma vogal e a outra palavra começa com uma vogal, não vou pronunciar, vou falar a cada palavra soltinha. Por exemplo, il aime, il aime, ele ama, il aime, il aime. Eu paro o som na letra M, né? Mas quando uma palavra termina com uma consoante e a próxima palavra começa com uma vogal, eu vou juntar as duas. Eu vou grudar uma palavrinha na outra. Então, por exemplo, il aime, no plural vai ficar ilzem, ilzem. Eu vou falar esse S aqui, do il, opa, vou falar esse S aqui, a palavra que terminou com S, com um som de Z. Então, sempre que uma palavra terminar com um S e a próxima palavra começar com uma vogal, eu vou fazer uma liaison, uma ligação entre as palavras, pronunciando um som de Z. Esse é só um exemplo. Eu poderia também, vamos pôr aqui, Suntila. Suntila, Suntila, se a palavra termina com T, eu vou pronunciar esse T. Palavras terminam com D, às vezes eu vou pronunciar como se fosse um pequeno D. Daqui a pouquinho eu lembro e mostro para vocês. Então, isso é importante também, porque se você não entende esse aspecto de como grudam as palavras, você, às vezes, não consegue entender o que a pessoa está dizendo. Mesma coisa acontece, ou uma coisa parecida acontece com algo que se chama elision. Você nunca mais vai esquecer, porque a elisa, elision, é uma forma de você lembrar disso. É quando eu tiro uma letra da palavra. Isso é um uso mais oral. É a forma de pronunciar. Então, por exemplo, tuá, tuá, eu acabo comendo esse U. E fico tá, e fica tá. Então, é outra forma da gente juntar palavras. Às vezes, comendo uma vogal. Quando fica vogal com vogal, eu tiro a primeira vogal muitas vezes. Não é sempre que a gente faz isso, mas algumas vezes sim, principalmente com pronomes. Então, outro exemplo é je vais, que ao invés de ficar je vais, eu vou falar je vais, je vais, je vais. Tá repetindo, né? Espero que você esteja aí repetindo para conseguir se preparar para pronunciar isso aí. Eu falei para vocês que a gente ia falar sobre os finais das palavras, e chegou a hora de falar sobre isso. Os finais das palavras, né? Muitas vezes não são pronunciados em francês. Aliás, a grande maioria das vezes. Então, letras que não vão se pronunciar em francês, salvo alguma exceção rara. T, aí alguns exemplos. Fum, long, chão, don. Então, todas essas palavras terminam com T, mas eu não vou falar esse T. G, long, por exemplo. Longo. S, mé, meson. Todos os plurais com S, eu não falo esse S. Eu só vou perceber se é plural ou singular pelas outras palavras que compõem a frase. Não pela palavra que está no plural em si. X, que também é marca de plural. Mesma coisa. Chateau, feu, creux. Eu não vou falar chatal, chateux, chateux, fux. Nada disso, tá? É chateau, feu, creux. E até mesmo a letra E. Quando uma palavra termina com E, sem acento, né? O que eu chamo de E pelado, sem acento. Eu vou parar o som na consoante anterior. Então, eu não vou falar fame, fame, vou falar fam. Fam. A gente tinha visto algumas palavras aqui pra cima também. Deixa eu ver. Em. Em. Os verbos, né? Eu não vou falar eme. Ah, ele é me. Ele é me. Se eu falar assim, vai parecer que eu estou falando num outro tempo verbal. Então, principalmente com verbos, vai mudar, de fato, o sentido. Agora, você vai me perguntar. Mas o que é que eu faço com tudo isso? A gente viu até agora a matemática das letras. O fato de que quando eu junto duas ou mais letras, eu transformo esse som. Eu não vou falar o som das letras avulsas. A gente viu uma técnica pra melhorar o som dos seus sons nasais, né? Que é você entender uma imagem que você já usa no seu dia a dia, que você já faz. A imagem da batata quente. A imagem do sorriso amarelo. E que isso te ajuda a posicionar a sua boca da forma correta pra conseguir pronunciar esse som. A gente viu a liaison quando uma palavra termina com uma consoante. A próxima começa com um vogal como eu grudo as duas palavras. E aí, seguindo, a maior parte delas vai ser isso aqui, né? Eu vou fazer um som de Z na liaison com S. A gente viu como muitas vezes a gente come uma letra em francês quando a gente junta palavras com vogal e vogal. Terminou com vogal, começou com vogal. Eu corto a primeira vogal pra falar tudo junto. Isso dá agilidade na minha fala. E a gente tá vendo também esses finais de palavras. Como que você deveria treinar isso? Primeiro, com a escuta ativa. Ouvir e repetir. E uma das coisas é você pegar, por exemplo, um pequeno trecho, um texto, alguma coisa. E primeiro, colorir tudo. Marcar tudo. Barra ou marca de vermelho aquilo que não se fala na palavra, os finais das palavras. Pinta cada som da matemática das letras de uma cor diferente. Os sons nasais de outra cor. Porque isso vai tornar essa experiência visual pra você. E aí você juntando dois ou mais até sentidos, isso simplifica pra você na pronúncia. Isso quer dizer que todas as vezes que eu for falar francês eu vou ter que fazer isso? Claro que não. Isso é um treino, tá bom? Pra que você faça isso, você precisa ter o hábito, né? E aí eu vou juntar aqui o ponto 6 com o ponto 7. Escutar e repetir, escutar e repetir, escutar e repetir. Quem não faz esse processo não melhora na pronúncia nunca. E uma das formas de você fazer isso é escolher um pequeno texto e gravar, depois de pintar todo, ler em voz alta e gravar a sua leitura em voz alta. Dá pra gravar em todos os celulares. Aí você escuta de novo e você vai perceber aonde você escapou. Aonde o som não saiu tão bom quanto você tava tentando fazer. E aí você vai perceber o que você tá tentando fazer.